Olá, meu nome é Adolfo Neto. Este aqui é um trailer da atividade que eu vou apresentar nesta sexta-feira como parte da Jornada Colaborativa de Aprendizagem na UTFPR Curitiba. O nome da atividade é Produção e Divulgação de Podcasts como Atividade de Extensão. Em resumo, eu vou falar sobre como elaborar, gravar, publicar e divulgar um podcast. Então, isso serve para podcasts que são atividades de extensão e também para outros tipos de podcast. Como elaborar. Então, eu vou falar um pouco sobre os principais tipos de podcast que se conhece. Os meus podcasts, em geral, são no formato entrevista, mas tem gente que faz podcast que é uma conversa, um bate-papo entre várias pessoas. Tem gente que faz podcast que, assim, a pessoa elabora um texto e depois lê esse texto. E tem gente que faz podcast como se fosse um programa de rádio com bastante edição, entrevistas, efeitos sonoros. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, dar exemplos de podcasts de cada um desses tipos. Alguns deles até feitos aqui na própria UTFPR. Ou por egressos da UTFPR. Como gravar um podcast, se for, por exemplo, do tipo entrevista, você vai precisar de alguma coisa como Skype, Zoom. Se for de outros tipos, você vai precisar do Audacity. Geralmente, quer dizer, em geral, você vai ter que usar o Audacity, quer você use o Skype ou Zoom, ou algum outro, o Jitsi. Tem várias opções, mas eu vou falar só as que eu uso mais, são o Skype, Zoom. As principais ferramentas Skype, Zoom e Audacity. Como publicar? O meu podcast, Emilias Podcast, eu comecei publicando ele no Megafono, que é um site brasileiro. Mas depois eu vi que o Anchor fornecia a mesma funcionalidade, totalmente gratuito. Por quê? Porque o Anchor pertence ao Spotify. Mas se você não quiser depender de nenhum desses sites, você pode simplesmente criar seu RSS e hospedar na página da UTFPR, na sua página da UTFPR. E depois publicar em outros sites, como por exemplo, Pocketcasters ou Stitcher. Uma coisa que é muito importante se você vai fazer um podcast, é que depois que você grave e publique lá no Hosped, num site, você use alguma, uma ou mais páginas. Por exemplo, no caso do Emilias Podcast, a gente tem página no Twitter, página no Facebook, página no Instagram. E a gente tem a nossa própria página no endereço da UTFPR. É importante que tenha não somente nesses sites, mas também no endereço da UTFPR. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. E se vocês quiserem ter uma ideia de podcasts com produção simples, sem nada fantástico, mas que tem alguns ouvintes, não muitos, mas alguns ouvintes, vocês podem escutar meus podcasts, o Emilias Podcast, nesse site, anchor.fm.emiliaspodcast. E o podcast do professor Adolfo Neto, que está em anchor.fm.adolfo.nt Então, vai estar no meu canal do YouTube. Eu já mandei, para quem está inscrito na atividade, eu já mandei o link direto para o site. O link para live no YouTube é um link específico, mas através desse link, que é o meu canal, você também pode ficar sabendo no momento que ficar ao vivo. Obrigado.